Hey, censuradas! Hoje é dia de descobrir lançamentos de romances lésbicos brasileiríssimos que lançaram há poucas semanas atrás, em abril deste ano, e que são super fáceis de assistir. O melhor de tudo é que um deles é uma minissérie que conta uma história de amor real, e o outro é uma websérie secreta, que está disponível online e grátis para vocês. Gostou? Então já deixa o seu like agora para eu saber que você curte romances velhos de abertes brasileiros, e assim eu vou poder trazer mais esse tema aqui para o canal, tá bom? A primeira dica, apesar de ter sido lançada há pouco tempo, no dia 13 de abril na Netflix, já deu o que falar na internet. Esta é minha série de apenas 6 episódios, mostra relatos filmados ao longo de um ano de casais de diferentes partes do mundo, todos compartilhando sua história de amor de uma vida inteira. O legal é que a gente também acaba dando uma viajada sem sair de casa, né? Conhecendo um pouco de outras culturas, porque a série passa por Japão, Coreia, Espanha, Estados Unidos, Índia e Brasil. Uau! O casal que representa o nosso país é formado por Jurema e Nissinha. Ao longo de pouco mais de uma hora, conhecemos a paixão das duas, que estão juntas há 43 anos, e formam uma grande família em uma favela populosa aqui do Rio de Janeiro, a famosa Rocinha. Elas também sonham em se aposentar na tranquilidade do cão. Esta não é apenas uma série documental sobre paixões e casamentos, mas sim um olhar íntimo e um retrato sensível para amores na terceira idade. Amores que se prolongam por décadas. E por que não um exemplo para a gente se inspirar a entender que tipos de amores que vão nos fazer felizes ao longo de muitos e muitos anos. E dá aquela sensaçãozinha gostosa de esperança no coração. Inspirado no documentário coreano My Love Don't Cross The River, esta série se chama Meu Amor, 6 Histórias de Amor Verdadeiro. E o episódio brasileiro é o de número 5, ou seja, o penúltimo, caso vocês queiram pular direto para ele. Mas eu acho que vale a pena assistir a série toda. Como prometido, a próxima dica é uma websérie secreta, também brasileira e que você pode assistir gratuitamente aqui mesmo no YouTube. Mas antes de te contar tudo sobre ela, quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Afinal, se você ainda não sabe, toda semana eu trago vários vídeos com muitas dicas LGBTs e você não vai querer perder, né? Agora que você já é uma censurada de carteirinha, deixa eu te apresentar essa série secreta. Sabe por que você não deve conhecê-la ainda? Simplesmente porque ela é de um canal novíssimo que acabou de estrear agora no YouTube e que já chegou com tudo, produzindo conteúdo LGBT brasileiro. A trama dessa nova série conta a história de Ana e Mia, duas mulheres completamente diferentes, mas cujos caminhos se cruzam. E a partir daí, gente, pode apostar que nada mais será o mesmo. Eu estou falando de Who We Are, a primeira websérie do canal Cine Tribe. Eu não sei ao certo ainda quantos episódios serão, porque quando eu assisti, o primeiro tinha acabado de ser lançado, então ainda é tudo um mistério aí, mas quem sabe em qual episódio que vai estar quando esse vídeo for postado, né? Então vai lá pra descobrir. Claro que eu deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, então pode clicar que você já vai chegar lá, mas eu só te peço um favorzinho, tá? Comenta lá na websérie deles avisando que descobriu por conta aqui dos censuradas, tá? Isso me ajuda demais, isso faz eu crescer aqui no YouTube, divulga o canal, então façam esse favorzinho pra mim, tá bom? Bom censuradas, por hoje eu fico por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando de perto ou lá pelo meu Instagram ou aqui pelo meu clube de canais, que é só você clicar no botão Seja Membro e você vai descobrir como participar. Lá tem vários vídeos exclusivos, vídeos extras, dicas por escrito e outras coisitas mais que você vai descobrindo ao longo do caminho. É isso, um beijo e te vejo por lá. Tchau. Tchau.